Desde ontem, um desespero geral na região metropolitana de Goiânia, com o desaparecimento da Pequena Luana de apenas 12 anos. A garotinha saiu para comprar pão e infelizmente não voltou para casa. O Matheus está ao vivo lá no Madre Germana e tem todas as informações, as últimas informações. Alguma informação que leve ou que tenha uma esperança do paradeiro da Pequena Luana? Matheus, é com você, meu amigo. Oi, Lucilio, muito bom dia para você, bom dia para a Luciana, para todo mundo que nos acompanha. Ainda não, ainda não temos nenhuma pista, nenhuma informação. Nós estamos aqui na rua São Salvador, com a rua Ana Maria Araújo, aqui no setor Madre Germana 2. A gente fez questão de vir aqui para poder mostrar onde a Luana Marcela, de 12 anos, foi vista pela última vez. Foi nesta rua aqui, ali em cima, inclusive tem câmeras de segurança que mostram ela dobrando a esquina. Essa esquina fica um pouco ali à frente, então ela faz esse percurso aqui quase todo dia, praticamente todo dia. Não só para ir na padaria, no mercado, mas também para ir na escola. Então, a última vez que ela foi vista foi nesta rua aqui. Ela mora ali na frente, a gente vai lá agora, inclusive. As câmeras de segurança mostraram que por volta de 9h29 da manhã, ela foi comprar pão. Isso foi ontem, no domingo. Ela foi lá comprar o pão. A família disse que ela vai normalmente, faz esse caminho normalmente. Então, ela foi lá comprar o pão. Ela foi, comprou o pão e voltou. A câmera mostra que ela volta com uma sacola na mão. Essa sacola é a sacola de pãos. Tudo isso levou cerca de 5 minutos. Da casa dela até lá nessa padaria, não dá 500 metros. Dá mais ou menos 400 metros. Então, ela foi lá, tudo levou cerca de 5 minutos, comprou o pão e voltou. Essa imagem da câmera de segurança, que inclusive é de uma lan house, quando mostra ela voltando, foi a última imagem que se tem da Luana Marcela. Então, já são mais de 24 horas que ela está desaparecida. Isso foi ontem por volta de 9h30. Os moradores, os vizinhos, todos aqui estão muito apreensivos com essa notícia que ontem pegou todo mundo de surpresa. Toda a comunidade, inclusive, está mobilizada. Nós estamos aqui com o Sr. Robson e a Dona Jane, que são mãe e pai da Luana. Eu queria ouvir de vocês agora. Qual que é o sentimento? O que vocês esperam agora? Já se passaram mais de 24 horas. Cara, o que nós esperamos é encontrar ela com vida e bem. O desespero é aceitar a mãe. Não tem como medir. A gente conta com a colaboração de todo mundo que esteja vendo. Para poder ligar para nós, para a polícia, dar qualquer tipo de informação, ajuda. A gente só quer achar a nossa filha, só isso. Como que a Luana era em casa? Era uma menina de 12 anos, mas ela era bem pequenininha, né? Uma menina assim, uma criança mesmo, né? Como que ela era como filha? Como que ela é como filha? Um amor de pessoa. Responsável com as obrigações dela. Ela não tem como reclamar dela. Por isso que ela está fazendo tanta falta para nós. Tem como não se emocionar, né, Sr. Robson? Não tem jeito. Não aguento nem ver o vidinho dela correndo, passando na frente da raça que eu lembro dela. Eu queria ter a minha vida dentro da minha casa. Vamos falar com a Jane também, que é mãe da Luana. Jane, o que vocês estavam fazendo antes dela ir lá comprar o pão? Inclusive, ela fazia esse caminho todo dia, né? Aliás, ela era acostumada a fazer esse caminho. É, ela era acostumada a fazer esse caminho. E antes dela sair, nós já estávamos arrumando a casa. Ela falou assim, eu vou ali comprar salgado para nós comer. A única coisa que eu falei para ela, pode ir. Ela falou, agora eu estou aí. E o prazo que ela foi, uns minutos ela sumiu. Porque não foi muito tempo. Quando que vocês se deram conta, assim, falou, gente, cadê a Luana? Luana não voltou até agora. Era 10h30, porque eu achei que ela poderia estar conversando com os amigos dela. Só que eu ainda achei assim, ela não é de demorar desse jeito. Eu saí aqui fora, olhei, não tinha ninguém na rua. Entrei para dentro de novo. Aí, 10h30 que eu vi que já estava demais, eu fui atrás. Falei para o meu esposo, falei, Luana, está demorando. Ela não é de demorar assim. Nós começamos a andar atrás dela. Falei, umas 10h30 para 10h40. Para você, como mãe, como que é a Luana, como filha? Ela te ajuda, ela é companheira? Minha filha é muito companheira, ela me ajuda. Ela me ajuda muito. E ela é uma boa filha. Para mim, ela é ótima, nem tudo o que ela faz. E ela sempre costumava avisar para onde que ela ia, seu Roda? Toda vida, toda vida. Se ela fosse na casa de uma colega, ela avisava. E não saia de lá para outro lugar sem avisar para a gente. Me ligava que eu trabalho aqui na chácara. Pai, o senhor vai vir almoçar? Eu vou fazer a comida para o senhor. A mãe dela estava no serviço. Ela era a frente da casa que nós só... Eu, mas a mãe dela só vinha para dormir. Porque a casa, quem cuidava era ela. O almoço, quem fazia era ela. O Lucilio está lá no estúdio. Ele quer fazer uma pergunta para a gente também. Lucilio, é com você. Bom, o pai disse aí... Primeiro, a gente quer desejar muita força para esses pais. E a gente está na corrente do bem aqui para encontrar a Luana, né, Luciana? Encontrar com vida, encontrar bem, se Deus quiser. Dói a gente ouvir esse depoimento do pai, tão sofrido da mãe. Mas, como você disse, é uma corrente. Enquanto ele dava entrevista, a gente foi colocando na tela o telefone também de contato para que as pessoas possam ajudar a polícia nesse momento de PCA que já está investigando. Mas, por enquanto, não quer se pronunciar mesmo porque as diligências continuam aí acontecendo. O pai disse que ela sempre falava com ele ao telefone. Eu queria saber se ela tinha algum aparelho ao celular. Talvez não tenha, mas se tinha, se levou esse aparelho, né, se isso está sendo considerado pela polícia. E se ela já fez alguma coisa parecida, assim, saiu de casa, demorou para voltar, talvez cinco horas, seis horas. Talvez ficou na casa de um coleguinha, de uma amiguinha, sem avisar os pais. Já aconteceu uma vez? Mas eu acredito que de um dia para o outro não, porque senão já tinha informado isso. O Lucilio e a Luciana desejaram forças para vocês. A gente está empenhado também em encontrar a Luana. E eles perguntaram se ela tinha algum aparelho celular. O senhor disse que ela é acostumada a falar com o senhor pelo celular também. E se ela já fez isso em algum outro momento? Se ela já saiu de casa, ficou algumas horas na casa de amigo, na casa de algum colega? Ela costumava fazer isso? Nunca fez. É igual eu estou falando. Toda coisa que ela fez era bem conversada. Se ela foi fazer um trabalho na casa de uma amiga, ela avisava nós. Se ela não desse conta de falar comigo, ela falava com a mãe dela. A gente sabia onde ela estava toda a vida. Foi desse jeito. E ela saiu com algum aparelho celular, com alguma coisa? Ela deixou o aparelho dela em casa. Tanto que a polícia já levou o aparelho para a Nase lá, para ver se acha alguma coisa. Teve o técnico aqui ontem, não conseguiu achar nada. Então levaram lá para fazer um levantamento mais preciso. Vamos ver o que eles acham lá. Mas ela estava sem telefone. Tanto que foi muito rápido, né? Ela foi comprar o pão como ela já fez outras vezes. Até por isso ela não levou. Isso, porque era uma coisa rápida. Quando a gente deixa ela ir para algum lugar que, tipo, tem a chance dela poder mudar de lugar. Não, leva o seu celular, porque se você for para a casa da sua outra amiga, você me avisa para saber onde você está e tudo. Porque a gente trabalha fora. Então, o que a gente tinha era isso, essa comunicação. Luciana? Eu não consegui perceber se eles falaram em algum momento dessa entrevista se ela é filha única, se tem irmãos, Matheus. Vocês têm mais uma filha, né? Mais uma menina? É, tem mais uma irmã. A Luana tem mais uma irmã pela parte do pai. Dessa adolescente falam. Eles já conseguiram conversar com algum vizinho, algum colega dela? Não, ainda não. A polícia civil esteve aqui pela manhã, conversou com os pais, conversou com os vizinhos também, refez esse caminho que a Luana fez até o mercado, até a padaria, conversou também com comerciantes, pegou mais imagens de câmeras de segurança. Todo mundo está sendo ouvido, vocês também têm conversado com os vizinhos também, né? Então, a expectativa agora, realmente, é esperar aí a polícia fazer essa investigação. Não há, por enquanto, uma suspeita ainda de acordo com o que disse a polícia civil para a gente. Luciana, Lucilio, a gente vai continuar acompanhando. Desejamos forças aqui para o seu Robson e a dona Jane, nessa espera, né, de alguma notícia em relação ao paradeiro da Luana. Lembrando que ela tem 12 anos, segundo eles, é uma menina muito estudiosa, uma menina que não dá trabalho e que nunca fez nada parecido. Então, esperamos aí que algo seja feito e que ela seja encontrada. Volto com vocês. Obrigado, viu, Matheus? Tem informação da Luana, anos, desapareceu ontem no Mato Germano, por exemplo, às 9h30 da manhã, ao comprar pão, chegou a comprar o pão, voltando para casa e não foi vista mais. Informações, 6299363, 2714, ou ligue imediatamente para a polícia. Qualquer suspeito que você tiver, ligue para a polícia, porque a denúncia, ela é extremamente importante agora. Luana, Marcela, queremos ela de volta para casa e bem. Podem ligar, inclusive, no 190, não se identificar, é importantíssima essa corrente de ajuda à polícia, ajuda às investigações, nada de trote, gente, pelo amor de Deus. Vizinhos têm que se unir, colegas dessa adolescente, repassando aí informações, se alguém teria visto nesse domingo, nesse momento aí em que ela saiu para comprar pão. E claro, a gente vai continuar colaborando aqui e colocando sempre na tela para você esse número para informações do paradeiro da Luana Marcela.